No atravessar, no cavalo, molhou todas as calças, ele mandou que um dos soldados da Guarda Imperial lá tirasse a calça e desse para ele vestir, né? Porque ele ficou com a calça toda molhada no atravessar o rio, né? E, então, já havia o bairro de São João, as referências ao bairro de São João são inúmeras, né? E, então, é... O estrado de rodagem passa por lá, né? Então, é porque ali havia até um posto... Aquele morro lá da Avenida Santa Helena. É, então, aquilo ali tudo é... É, tem que estar de rodagem, né? Rodoviária Rio de São Paulo. E ali havia um posto da polícia rodoviária, antiga polícia rodoviária do estado, né? Que era também ali onde hoje está a Dijave, a agência do Fiat, a agência de automóveis, né? A Dijave ali, naquela posição ali, havia um posto policial de guardas rodoviários. Inclusive, teve uma figura que era meio lendária aqui em Jacareí, um guarda rodoviário. Ele era um homem de quase dois metros e chamava-se o senhor Jorge Northrup. Tem uma rua com o nome dele lá no... ali perto do Náutico, da... Travessa da Rosquinha Shuri ali, né? Esse Jorge Northrup, ele era um homem muito grande, ele era descendente dos americanos que vieram para o Brasil após a Guerra Civil Americana, lá a Guerra de Secessão chamada, né? Que houve entre 1861 e 1864. Fim da Guerra, alguns americanos que não se conformavam com as novas exposições lá da vida nos Estados Unidos, né? Que foram muito sérias, chegou até a ver o assassinato do presidente Abraham Lincoln, né? Que foi quem presidiu a guerra. Então, alguns... algumas famílias americanas vieram para cá e fundaram a cidade americana. Então, o senhor Jorge Northrup, ele veio para Jacareí depois como guarda rodoviário, porque eles pegavam pessoas de estatura de 1,80m para cima, era uma tradição na polícia rodoviária, né? E ele tem a residia ali onde hoje está a Droga 15, lá do São João. A casa dele foi comprada, demolida, para fazer aquela farmácia lá. Então, ele morava quase em frente ao trabalho dele, porque o posto policial era logo adiante ali. E, então, a rodovia passava por dentro da cidade, como eu já falei, que era uma coisa também que marcou época durante muito tempo, né? E também uma família muito importante ligada ao que você vai logo identificar, a família Capuzzi, que é lá do bairro do São João. O senhor Nicola Capuzzi veio de Jundiaí para cá como empreiteiro, e ele tinha inúmeros comentários, tem até uma fotografia que ele me cedeu, assim, tipo, 30 caminhões, né? Que faziam transporte de terras, ele trabalhou na ampliação, modernização da rodovia primitiva, né? Que era a rodovia imperial ainda, que havia entre São Paulo e Rio, né? E que foi feita na década de 1920. Então, ele veio para cá, em 1928, por aí, para trabalhar como empreiteiro nessa modernização da rodovia Rio-São Paulo. E, depois, a família acabou vindo toda para cá. Hoje, a família Capuzzi, inclusive, é agente de automóveis lá, tudo, porque ali era a propriedade deles, aquela... Toda aquela região da cidade de Jardim, até onde tem o Crispo lá em cima, era tudo deles ali, dos Capuzzi, né? Então, é uma família hoje numerosa aqui em Jacareí, cuja origem é essa. Eles vieram de Jundiaí para cá, uma família de sangue italiano, veio de Jacareí para cá para trabalhar na construção, na reforma e ampliação da estrada de rodagem. A introdução do São João, sobre a capela do Cruzeiro, você já sabe, lembra alguma coisa? Não, disso aí eu não sei nada. Não sei... Não sei nada, viu? Eu sei uma coisa importante também, é o seguinte, tem uma rua que é perto da minha casa lá, chama-se Rua Zevesa Sampaio. É uma ruazinha, quem deu o nome foi o professor Cavalho Rosa, que eu citei, era um professor muito culto, foi o prefeito do Jacareí, ele que deu o nome. É uma rua que fica atrás da escola do Sene, da escola do ginásio estadual, a escola estadual lá. A minha rua é a Valdemar Berardinelli, a Zevesa Sampaio é a continuação da minha rua, da Rua Santa Rosa para frente da Zevesa Sampaio. Quem era esse Zevesa Sampaio? Ele era farmacêutico aqui em Jacareí, ele foi líder abolicionista aqui, e ele escreveu um livro sobre todos os eventos, as escaramuças, as fatos mais importantes que aqui aconteceram, durante o processo de libertação dos escravos, que não foi nada em relação ao que se passou nos Estados Unidos, que houve uma guerra de quatro anos, de irmãos contra irmãos, do norte contra o sul. Aqui não foi nada, no Brasil em geral, né? Então, mas mesmo assim teve algumas coisas, uns tiros, e... Então, a Zevesa Sampaio, que era líder abolicionista, ele, inclusive, tem até passagem que ele mesmo conta, ele estava no bairro do São João, conversando com outras pessoas, quer dizer que era muito frequentado o bairro do São João, né? E um livro, um livro dessa edição de livros, que foi de 1888, um livro, por um acaso qualquer, ficou no cartório, no primeiro cartório, o mais antigo de Jacareí, que é da família Mesquita, primeiro tabelionato. E o seu Inéas de Mesquita, que era o dono do cartório, depois passou pelos filhos, depois passou por Matana, hoje está na mão de gente de fora, né? Porque não é mais, é por concurso, né? Antigamente era os cartórios de pai para filho, né? Então, aí a família Mesquita, que era uma família importante, até hoje é, aqui em Jacareí, e eles, o seu Inéas, já, o cartório já estava na mão dos filhos, e lá, como é o cartório mais antigo, interessante, tem a escritura de escravos, né? Que eram comprados e vendidos, e tinha a escritura pública, como se fosse um imóvel, comprava-se e vendia-se, né? Escravos, né? Então, lá, eles têm lá. E aí, o seu Inéas tinha um exemplar desse livro do Azevedo Sampaio. Ninguém sabe por que estava lá. Aí, ele vendo e viu a importância da história daquilo, lá chamou o Benedito Sampaio Mencioni, e deu para ele. Ele até publicou umas revistas, na década de 1970, ele publicou umas revistas sobre a história de Jacareí, e capítulos mais importantes sobre o Azevedo Sampaio, né? Relatando coisas extraídas do livro do Azevedo Sampaio. Então, já havia, naquela época, no dia 8 de dezembro, a festa da padroeira. Então, tem um episódio passado, uma escaramuça que houve lá, que soltaram uns pretos, uns escravos, né? E mais uns abolicionistas, que estavam presos, na cadeia velha, que é onde hoje, nem funcionou o tiro de guerra, foi construído pelo tiro de guerra. Ali, na rua 13 de Maio, que é aquela rua que passa em frente à Igreja da Matriz. Então, indo em direção ao Lago Rechueiro, ao Lago Rechueiro, então, tem, na primeira esquina, tem um prédiozinho que é municipal ali, né? Ali foi feito para tiro de guerra, no ano de 1960, pelo prefeito Antônio Nuno de Moraes Júnior. Foi feito ali, primeiro, para tiro de guerra. Depois daquilo lá, foi transformado em, o tiro mudou-se dali, e ali foi feita a biblioteca municipal, né? É onde estava o trabalho que eu citei, feito em 1944, por uma normalista, que deu origem à ideia de se montar esse arquivo histórico fotográfico. Então, ali, antes, ali ficou como terreno baldio, terreno vago, muito tempo. Mas, na verdade, o que existia ali no século XIX era a cadeia municipal, a cadeia velha. Ali, depois, até não era praça, era um terreno vago, o pessoal chamava de Largo da Cadeia Velha. Porque a cadeia, quando saiu de lá, foi lá para o Lúcio Malta, onde hoje está o Detran, que foi construído aquele prédio, que era o prédio mais novo da cadeia, que depois foi transfido lá para as filhas, que era a Campos e tal, mas era ali, na Lúcio Malta, e vindo lá do lado da Cadeia Velha, que era onde eu estou citando. Então, ali houve um episódio importante, aproveitando-se os festejos da festa da Padroeira, no dia 8 de dezembro, porque a abolição da escravatura é em 1887, né? Então, eu acho que no dia 8 de dezembro, de 1886, um ano antes, né? O ano anterior à abolição da escravatura, porque não é um ano antes, porque a escravatura foi em maio, né? A abolição, né? Então, foi em 8 de dezembro de 1886. Então, houve uma escaramuça aproveitando o alarido da festa e tal, e soltaram uns abolicionistas e uns escravos que estavam presos lá na Cadeia Velha, né? E isso daí é relatado no livro do Azevedo Sampaio, que era um farmacêutico, como já expliquei, líder abolicionista, e, inclusive, tem uma narrativa que ele conta, que ele estava fazendo umas reuniões lá no bairro do São João e tal, então, o bairro do São João era importante e era muito frequentado. Na pensão dos tropeiros. Não sei aonde, viu? Essa pensão dos tropeiros. Ele cita que é no bairro do São João. E só uma coisinha importante, só uma coisa importante, não tem nada sobre isso. O dos tropeiros que eu sei é lá na freguesia da escada, né? Que ali era parada de tropeiro, né? Que tem uma igreja lá que está sendo reformada, porque pertence, na verdade, a Guararema lá, né? Mas a freguesia da escada era um ponto de parada de tropeiro, e a igreja é muito antiga. Aquela igreja lá que está sendo restaurada agora, inclusive, né? Agora, eu ia citar, peraí, você falou de... Eu ia citar do bairro do São João. Ah, o seguinte, uma coisa interessante também. As pessoas que moravam no bairro do São João, até a virada ali, onde era o antigo grupo, que era a propriedade do Sr. Nicola Capuzzi... É, tinha um grupo ali. É, ali tinha um grupo. Eu tenho fotografia disso, tinha um grupo ali. Então, ali, aonde era aquela virada ali, quem morava até ali dizia que morava no bairro da Ponte. É. Isso aí, até hoje, ainda perdura isso aí. Há pouco tempo, um rapaz, rapaz pode dizer, né? Tem os seus cinquenta e poucos anos, ele falou para mim, pois é, no ano de... na década de 70, 60, não sei, quando eu morava no bairro da Ponte. Ele fala, morava no bairro da Ponte e aquela trechinha do São João até onde virava lá. Falava no bairro da Ponte, chamava assim. Que é uma curiosidade também sobre o bairro de São João, né? E... Ah, viu? Agora eu me lembrei o nome do filho do... João da Costa, Gomes de Leitão. Era Francisco da Costa, Gomes de Leitão. Chico Leitão. Conhecido como Chico Leitão. Ele é que era dono da propriedade, que é do Dr. Gentil, que, inclusive, uma coisa interessantíssima também. Está sendo construído um condomínio lá, né? O Condomínio das Palmeiras. Até eu fiz lá também e eu emprestei 45 fotografias para a inauguração e eles ampliaram desse tamanho, dessa ampliação grande. E me deram, depois de terminar, depois de três meses, a construtora Rossi lá de São José dos Campos, junto com a imobiliária da Magai, que fizeram a promoção de inauguração. Daí eles me deram. Tem todas as fotos que eu emprego desse tamanho. as fotos que eu emprestei para eles, né? Então, ali, em frente ao condomínio do lado de cá, onde é a propriedade do Dr. Alberto Gentil, tem um pedaço de muro de Itália que é tombado. Sabia, não é, Paula? Ali é tombado. Você passando ali, você vai ver. Que é o muro que pertencia à chácara do Chico Leitão. Viu? Sabe, né? Cheio de buraco. Isso. É, mas não pode demolir aquilo lá. É tombado. É, então. Agora, eu estava falando, Dodô, só mais uma coisinha, que acabou a fita, retornando rápido. Hã? É, volta nove minutos. Não, eu vou falar rapidinho. O prédio, o prédio do... Eu já falei do prédio, ficou interrompido, né? O prédio do... Antigo prédio do ginásio Zona Afonso, que ele começou a ver, a minar água da pluvial, Da chuva, né? E a prefeitura da ocasião foi prevenida de que isso estava acontecendo. E segundo histórias aí, que não sei se é lendo ou não, de briga, de políticos, sabe? O que era prefeito na ocasião e a família Máximo, que é o professor Tito Máximo, era presidente da Sociedade Mantenedora de Ensino, que era a detentora do colégio Antônio Afonso, né? Então, ele era diretor lá. E ele e o prefeito da época eram inimigos, arqui-inimigos, né? Que era o Antônio Nunes Moraes Júnior. Então, dizem, dizem que, em função disso daí, a desídia foi proposital. Deixou que infiltrasse a água da chuva até onde pudesse, para o prédio ruir e cair mesmo. Foi uma ajuda de ação, porque era um dos prédios que representavam muito bem a arquitetura do século XIX, aqui em Jacareí. E era todo o salão principal, porque ali, como eu já falei, funcionou, quando meu pai era prefeito, ali funcionou a prefeitura e a Câmara, né? O salão principal era todo desenhado de pau-marfim em buia, porque em buia é escuro, pau-marfim é claro, né? Então, formava um desenho todo especial, o salão principal lá, que era grande, as janelas eram enormes, eu tenho duas fotos desse prédio. E a parede era toda empapelada com papel vindo da França. Aí, quando ruiu lá, que andaram tirando, o verso do papel era todo de jornal francês, Le Figaro, Le Monde, porque veio com jornal francês, não é para servir de forro, porque eles punham jornal e depois punham papel de parede em cima. Então, o prédio tinha também características, né? Tinha um porão, porque ali também, além do ginásio da dona Afonso, funcionou também o... quando meu pai criou o ginásio municipal, que depois foi transformado em estadual, que eu já contei, dois ou três anos depois, pelo Armando Salles de Oliveira, cuja fotografia está ali na parede ali. Dileto amigo do meu pai, o governador Armando Salles de Oliveira, fundador da USP, com uma estátua de bronze na entrada da universidade, em homenagem a ele, morreu no exílio, vítima da ditadura Getúlio Vargas. Aqui está, Armando Salles de Oliveira, homem culto, pertencente à família tradicional aqui de São Paulo, amicíssimo do meu pai, conseguiu para cá a escola agrícola, o serviço de água, que foi planejado pelo engenheiro Plínio de Queiroz, que eu já citei, e mais o ginásio municipal, que depois estadualizou. Então, ali começou a funcionar o ginásio, onde também foi do Antônio Afonso. E tinha um museu de história natural no porão, que tinha umas caveiras e todo mundo dizia que era mal assombrado, porque também puderam, tinha caveira, era para estudo, mas tinha umas caveiras lá. E era um museu mesmo. É, de história natural, entendeu? Era uma espécie de laboratório de história natural. Ah, um laboratório. É, na parte de baixo, no porão lá do Antônio Afonso. E eu cheguei a estudar lá, quando eu entrei. E esse laboratório era utilizado? Era utilizado esse laboratório? Ah, era utilizado, lógico que era. Então, e ali funcionava. Então, depois, se o prédio tivesse sido conservado, hoje podia ser uma instituição cultural, qualquer coisa, dentro da mesma espírita de conservação que se usou com o prédio de frente, que é o... E cujo processo de conservação foi muito penoso, difícil, né? Chegou-se até a trazer de Curitiba uma firma para trabalhar aí, nessa conservação das paredes de Pauapique, que é a Taipa, né? Porque são processos todos especiais, né? Para evitar o cupim e manter aquilo em pé, né? Mas os dois prédios, por exemplo, aquilo era como dois pilares. A pessoa que vinha da ponte entrava em Jacareí e tinha aqueles dois prédios, né? Antigos, um em frente do outro, né? Era muito bonito, formava um par. Dois prédios, né? Antigos, um em frente do outro. E esse de cá caiu por as razões que eu já contei. Que é o prédio do antigo Tauro Afonso e hoje está lá um prédiozinho novo, simples e tal, que não tem valor histórico, lógico, não tem nada, mas está lá a escola funcionando, pertencente também a sociedade mantenedora de ensino, como eu já falei, que foi feita em 1948 e que cuida de... que tem o objetivo de promover a educação, né? Então, é isso aí. Na sua narração, me parece que existia nesse século, mesmo no século XIX, nesse século XX, uma vida cultural muito mais ativa na cidade? Eu acho até que havia, né? Porque você sabe, naquela época, a escola era precária, né? Mas a sociedade, de certa forma, se movimentava no sentido de preencher essa lacuna, né? Quer dizer, não havia quase escola, mas a própria sociedade se movimentava, né? Então, como você falou, tinha um teatro municipal, já havia até uma sede da maçonaria aqui em Jacareí, havia os clubes, né? Então, havia, digamos assim, uma movimentação espontânea por parte da própria sociedade no sentido de promover a cultura, né? É a impressão que eu tenho, né? Mais alguma coisa? Suas considerações finais, eu te agradeço, e as suas considerações finais? Então, eu tive um grande prazer em dizer aqui muita coisa que eu sei, algumas coisas, talvez, seguindo uma sequência, que seria ideal, mas, enfim, como saiu muita coisa aqui espontaneamente, à medida que a gente vai lembrando, eu procurei falar tudo que eu sei. foi para mim um grande prazer, porque é um assunto que me desrespeita e toca muito no meu coração, e eu gosto demais, sou um aficionado, e estou sempre à disposição no sentido de poder prestar informações daquilo que é do meu conhecimento. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.